Muita coisa boa, gente! Olha só, o Gabrielzinho, nosso herói paralímpico, chegou em juízo de fora e, Elisa, acompanhou tudo, né? Pois é, é verdade, né, Boy? A gente, nós estivemos por lá acompanhando a chegada do Gabrielzinho no Clube Bom Pastor pela primeira vez após as três conquistas em Tóquio. Confere aí. Daqui a pouquinho a gente confere essa reportagem completa, né? Elisa Ladeira conversou, foi ontem lá no Bom Pastor, conversou com o Gabrielzinho, tava feliz demais, né, Elisa? Foi feliz demais, recebeu o carinho da galera que tava lá, né, claro, respeitando ali o protocolo sanitário, distanciamento, todo mundo querendo pegar a medalha e, olha só, gente, é pesada a medalha. Você pegou a medalha, Elisa? Peguei. Não tive coragem de colocar no pescoço, porque não é nada. Será que apareceu na reportagem? É, não sei. Vamos ver, vamos conferir agora, assiste com a gente. O nadador e medalhista paralímpico Gabriel Araújo chegou em Juiz de Fora e a primeira parada foi ao clube que treina. Pela primeira vez após a conquista das Paralimpíadas. E ele recebeu carinho e, claro, exibiu com muito orgulho suas três medalhas e falou da emoção de vivenciar essas conquistas. Estar numa Paralimpíada já é um sonho e eu treinei muito pra chegar lá e conquistar a medalha e conquistar as minhas metas. Então, chegar lá, ganhar uma medalha e ser o primeiro medalhista do Brasil na minha primeira prova. Então, é emoção grande demais. É muito orgulho de poder estar representando o Brasil e representar da melhor forma. Não só o Brasil, assim como o Corinto, como o Juiz de Fora, o Clube Bom Pastor, toda essa galera que torce aí. Então, é sempre um prazer estar representando e estar conseguindo fazer o resultado tão esperado aí por todos. O técnico e juiz forano, Fábio Antunes, teve a oportunidade de estar ao lado de Gabriel em todos os momentos. Até mesmo nos pódios, em que ele entregou as medalhas ao nadador. E se emocionou ao lembrar de quando escutou por duas vezes o hino nacional. É uma química que rola, é um sentimento muito bom. E uma vez ali, você quer estar sempre ali. Então, foi um prazer e eu já estou pensando em Paris, já doido para retomar os trabalhos, para poder programar, preparar tudo para que eu possa estar ali. Porque eu fui convocado como treinador da seleção. Então, eu estava monitorando também outros atletas. Então, foi uma missão muito cansativa, mas muito prazerosa. Gabriel deixou o Japão como uma das estrelas da delegação brasileira. E um dos principais nomes desse esporte no planeta. O Gabriel hoje é nosso expoente maior, mas lembrando que daqui do clube já saiu o Ouros Olímpicos do André Nascimento, do Giovanni. É muito gratificante você ver um menino desse, estando hoje no lugar que se encontra, sendo referência. O que nós queremos aqui no clube é transformar através do esporte. Sabemos que o esporte, além daquele vigor físico, daquela melhoria física, também é canalizador de educação, é canalizador de melhoria de vida, de disciplina, de sabedoria. O mineiro de 19 anos alcançou o seu objetivo. Colocou o Brasil no topo das Paralimpíadas. Gabrielzinho conquistou três medalhas. Uma medalha de prata e duas medalhas de ouro. Além de marcar seu nome na história do esporte mundial, Gabriel também citou um de seus maiores objetivos, que também segue sendo realizado, de que possa inspirar outras pessoas com sua história. O meu maior sonho de vida era esse, fazer com que as pessoas conhecessem a minha história, e me conhecessem, e se espelhassem, tirassem o lado positivo e espelhassem. Então, graças a Deus, a natação, o esporte está me proporcionando tudo isso. Antigamente, se uma criança te visse na rua, ou ela ia rir, ou ela ia correr, ou ia procurar o pai, ou o pai ia esconder. Então, hoje, como que muda tudo. As crianças estão entendendo o que é a deficiência, o que é tudo. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho um carinho enorme por criança. Já saí de dentro do carro, uma pessoa gritando e emocionada. Assim que eu cheguei no aeroporto também, tinha uma criança que pediu para tirar a foto. Aí tirou, e a foto não salvou. E ele ficou, estava até chorando. Aí eu voltei, tirei a foto, dei ele um pin ali como presente, como lembrança. A criança já estava até tremendo, não conseguia nem pegar o pin. Então, assim, esse carinho é maravilhoso. Eu gosto demais de criança, fico muito feliz com o carinho de todos. Tanto criança, idoso, pessoas que torcem. Então, quem torce, pode ter certeza que tem um lugarzinho especial no meu coração. E, claro, a gente não podia esquecer da marca registrada do Gabrielzinho, que foram as dancinhas no pódio. E a promessa foi feita para a TV Alterosa. Pode me chamar, que já é bom que vocês vão ter tempo de ver o vídeo, preparar, que vai ter que todo mundo fazer a dancinha comigo também. Que vai ter tempo de ver. Então, só dança, dança, dança. Então, só dança, dança. Então, só dança.